A Justiça de Minas Gerais derrubou uma liminar que permitiu o retorno da mineração na Serra do Curral, ponto turístico de Belo Horizonte. A decisão atendeu a um pedido da Advocacia-Geral do Estado e do Ministério Público de Minas Gerais. A medida é um desdobramento do processo judicial contrário à mineração irregular, que há mais de quatro anos ameaça o símbolo de BH e a qualidade de vida dos belo-horizontinos. Confira na reportagem de Camilo Mota. A Justiça mineira atendeu a um pedido da Advocacia-Geral do Estado e do Ministério Público Estadual e caçou uma liminar que permitia a volta da mineração na Serra do Curral. O símbolo da capital mineira fica a cerca de sete quilômetros de distância do centro da cidade. Os procuradores e promotores apontaram um outro processo contra a mesma mineradora em que a Justiça já havia suspendido a licença favorável à mineração. Com a decisão, a Floyers Global fica proibida de continuar a exploração da Serra do Curral. A empresa foi instalada em 2018 e deu entrada no processo de licenciamento junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento, a CEMAD, no mesmo ano. Uma serra culturalmente importante para a cidade e o Estado, de acordo com o professor Marcos Vinícius Polignano, coordenador do Projeto Manuel Zão da Universidade Federal de Minas Gerais. A Serra do Curral era uma referência de todos, naquelas épocas, dos tropeiros, né, que vinham fazer o trânsito aqui das minas com as gerais, né, em função das minas de ouro que tinha aqui. Importância não só cultural, mas em biodiversidade. E tem uma biodiversidade muito grande, né, você tem campo do peste, você tem mata atlântica, você tem áreas ainda ali que ajudam, inclusive na qualidade do ar de Belo Horizonte, né. Então, quer dizer, elas já têm um custo-benefício, elas já prestam serviço ambiental enorme para a capital mineiro. Não é a existência simplesmente do bem que torna ou que justifica, e por isso existe todo um processo aí, né, de linceixamento, de discussão com a sociedade, entender se justifica, né, a exploração daquele bem, né, material, naquele ponto. A Prefeitura de Belo Horizonte entrou em maio de 2022 com pedido de medida cautelar para barrar a instalação do complexo minerário. Medida solicitada após o Conselho Nacional de Política Ambiental conceder a licença para o avanço da mineração. Outras duas mineradoras também operavam com o aval do governo Romeu Zema e da Agência Nacional de Mineração. Através de termo de ajustamento de conduta, medida assinada junto à Superintendência Regional de Meio Ambiente, que é o órgão de fiscalização ligado à SEMAD. De acordo com a ambientalista Maria Tereza Corujo, a mineração, que começou de forma ilegal, foi acolhida pela conivência do governo Zema. Houve as minerações que foram clandestinas, que foram objeto de investigação de Polícia Federal e de ponto de ajustado. Legalizou o que começou de forma clandestina, legalizou com termo de ajustamento de conduta, ou seja, legitimou atividades que se iniciaram lá de forma clandestina, o que para nós já foi absurdo. Estado e governo que permitiram, de forma inédita, o uso do dinheiro de indenizações da Vale após o rompimento da barragem de Brumadinho para fomentar a mineração no Estado. O governo apresentou, por exemplo, algo que eu sempre disse que não tem dinheiro para fazer, que é uma avaliação ambiental integrada de como é que estão os territórios hoje, onde já existem mais de 50 anos de atividade minerária. Por exemplo, o próprio município de Brumadinho. O que está acontecendo na Serra do Curral, que é um ícone pelo fato de estar bem na capital do Estado, onde estão os centros de poder, onde está a população de milhões de habitantes, cerca de 2 milhões, no centro de Minas Gerais, o que está acontecendo na Serra do Curral reflete muito bem uma realidade que nós vivemos em Minas Gerais na questão da mineração. Se nem a Serra do Curral está conseguindo sobreviver aos interesses minerários que vêm sendo apadrinhados pelo governo, uma reportagem da Agência Pública de Jornalismo evidenciou o aparelhamento dos órgãos estaduais de fiscalização ambiental em favor das mineradoras. O que custou ao bioma Mata Atlântica uma perda de 166 mil hectares de florestas tropicais entre 2019 e 2022, um aumento de 82% no desmatamento após Romeu Zema assumir o governo. Enquanto isso, o processo de tombamento da Serra do Curral continua sem conclusão. O processo foi iniciado em 2021, mas barrado pelo governo estadual e é cobrado pela população através de manifestações e um abaixo-assinado. A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Minas vai realizar uma audiência para debater a criação do Parque Metropolitano da Serra do Curral e proteger o espaço, o que não ocorre nas demais cidades de Minas. A depender do governo estadual, vidas e preservação ambiental não são nem serão prioridade no Estado. Não, não tem sido. De certa forma nunca foram, mas depois dos dois movimentos, a sociedade, nós esperávamos que se desse um basta, na forma irresponsável como se tem tratado. E nós estamos sendo surpreendidos precisamente num sentido contrário. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.